Salve, salve rapaziadinha, acabei de chegar aqui na casa da praia É isso que eu fico Vamos começar jogando a sunuca aqui, brabo, brabo, brabo Quem perder já vai pular na piscina, entendeu? Ó, quem perder já vai pular na piscina, tá gravado, né? Antes do começo, deixa o seu like, inscreva no canal e comenta aí Tá ligado, deixa o tchuto, tchuto, tchuto Vai lá, câmera mesmo Lê, você vai gravar aqui, quem perder vai ter que pular na piscina Pular na piscina, velho É Vamos então Deixa eu gravar um pedacinho aqui do meu É pra pular na piscina É pra pular na piscina Aí rapaziada, é o seguinte, a turina acabou indo no mercado Mais ricão aqui do mercado Tipo, foi um vídeo agora pro canal dele, certo? Isso aí rapaziada E é o seguinte, quem perder vai ter que pular na piscina, certo? Lá, piscina Lá, piscina Lá é a piscina Tá conservado, gente E quem perder vai ter a piscina e ainda vai descer pelo escorregador Tá, mas ele vai ter que pular, vai ter que pular Ó, tá bom, pula É de ponta, tá Guilherme? Não, ele pula normal, normal Demorou, vai lá Vou deixar ele começar, rapaziada Vou deixar ele começar Ó, deixou aí Vou deixar ele começar Pra não dizer que eu sou ruim Entendeu? Bora, filho Ó, é Será? Oi, Gi Ninguém matou nada ainda Bora Ninguém matou nada, hein Ai Vai, mandraquinho Ah, caiu Caiu Eu acho que ele vai perder, hein Vai ter que pular na piscina Ó, Gui Vai ter que pular na piscina, ele, ó Vai ter que pular na piscina Não Ó, ó a 4 Não, não Ó a 4, ó a 4 Olha a 4 Não, não Foi ainda, olha Nossa, vai perder Vai, amor, você ligou aqui? Bora lá, hein Bora Ó, tomada é no par, vamos ver Ih, matou a branca Não, foi de ledão, só caiu lá Caiu, só a 3 Vai, hein Vai, vai, vai É, sem ir Não, a atacada foi boa, mas ele já acertou, hein Sai, sai Vai perder, vai ter que pular na piscina Ó, Gui Ele foi chorar no banheiro, mano Foi chorar no banheiro Foi chorar no banheiro Falou que foi no banheiro, mas foi chorar Ó Eu matei a... eu matei a... a 8 Eu acho que sim Foi, eu matei a 8 e eu, né A 4 A 4 Oizinha Voltou, voltou, tava chorando no banheiro, né Vai Vai Começou até chover, vai ficar melhor, hein A gente virar com a daquina Bora É, agora, hein Será, hein Nossa, é ruim demais, mano É ruim demais, é ruim demais Fimrou, fimrou, que eu passei Vai Eu vou jogar um coisa aqui que eu quero nome, né? Eu quero, eu quero Eu vou jogar F1, F1, F1 Ai, ai, ai Ainda não foi 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 Olha o que você deixou lá pra ele Nossa Tá perdendo Eita, como ele é ruim Ah, ele deu só um pouquinho pra se não você vai perder, né? Olha, vou tirar dele lá Será? Olha, é bom Mas tirou, tirou Tirei meu pijolo pra ele aqui Xiii Ó, matou outra Bora, bora a meio Dodo do morro tá ali preparando Pra ver se ele vai ganhar Ó, ó, ó Quase, hein? Se a bola não tivesse ali Opa Opa Não posso falar opa? Ah, tá Ó Ó Olha onde ela tá, ó Tá brincando o cara Ah, matou Eita 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 Quase, mano Quase, mano Eu até me quero a mentira, mano Ó Eita, papai Nossa, nossa, nossa Opa Eita Eita Aí fala que é a culpa da mesa O pouquinho vai pra cunha Aí vai e erra O pouquinho mais forte Olha o pouquinho mais forte É ruim Perdeu 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 Igual o Thiago, foi fazer graça Olha ele matando a bola Olha Agora eu quero ver Agora eu quero ver Espirrou Espirrou Matou Matou Volte 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 Vai vai Eita Olha o pai já fez o jogo Bora Olha Olha Perdeu Ah não, ainda tem um Nossa Mano, mentira você errou Tome Eita Tá na boca, se você não matar eu mato Tá, tá bom Ah matou Matou Guilherme Perdeu Meu Deus Vai 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 ter que pular Vai pular de roupa e tudo Vai ter que pular Não, eu vou te jogar lá dentro Quem vai empurrar eu lê É Vamos fazer o seguinte Você vai correndo e se joga Pode pular Vai então 3 2 1 Fui Vai Não meu Deus Não Não Rapaziada não teve como eu gravar o plano dentro da piscina Minha câmera desligou na hora Quando eu fui pular rapaziada Quando eu fui ver Cadê o vídeo Descarregou E Mas é isso aí Cumpri né Pulei Vou treinar mais um pouco aí Um pouco né E da próxima ganha do Guilherme Estamos aqui na casa da praia Amanhã partiu praia Se tiver sol Fazer os conteúdos brabo lá A casa aqui é bem confortável Rapaziada bem bonita Tipo As imagens Tipo Tipo Como é o nome? Um tobogã Tipo um tobogã ali Apareceu a piscina Muito bonito aqui hein Cê é louco Aqui tem os balanços Lá tem a área de churrasqueira Casa pra brincar ali ó Casa pra brincar Sinuquinha Pimbolinho Cê é louco rapaziada Olha só no jardim O povo já tá tudo dormindo Acabei de sair do banho Tô cheirosinho já sequinho Eu pulei na piscina mesmo rapaziada Pulei na piscina mas não gravou Que minha câmera desligou entendeu? Entendeu? Mas é isso aí rapaziada Cumpri Perdi Fazer o que? Da próxima eu tento ganhar Vou tentar treinar o máximo pra ganhar do nome do Morro Mas eu vou ganhar dele Tenho fé Vou ganhar dele O pai vai treinar O pai vai virar Esse jogo e ele vai pular Entendeu? Nossa Fui com muita raiva rapaziada Quando eu fui ver a câmera lá Tinha pulado Saí todo com a roupa Toda molhada Tênis Toda molhada E cadê o vídeo? Pelo amor deus Mas é isso aí Eu comprei rapaziada Tá ligado? Ai fica com essa paisagem linda agora Maravilhosa Casa linda Perfeita Entendeu? Tipo o tombogalão escorrega Muito louco A cascata ali ó Os sete anões tudo misturado por aí Pra lá Por lá É isso aí rapaziada Se você gostou do vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal E comente bastante viu? E comenta bastante o convite que vocês querem também E é isso aí Boa noite pra vocês Um beijão